Oi gente, domingo, visitando a minha amiga Neuza, o esposo dela é o Bento, olha só a plantação de maracujá deles, cada maracujazão pessoal, olha só, vamos ver aqui, olha só olha que lindo, para vocês verem o tamanho dos maracujá, muito grande, olha só, veio eu e o Gabriel fazer uma visita aqui, aproveitando para filmar essa linda parreira de maracujá, gente, olha só, eu estou com os pezinhos de maracujá lá, que eu fiz a muda, vou estar plantando, vou pedir umas dicas aqui para ele, né, que ele produz o maracujá, eles são produtor, olha cada maracujazão, está verde ainda, já foi colhido hoje, então os que estão todos verdes, é uma parreira grande, vai até lá embaixo, olha só, onde está o pezinho, daqui uns dias lá na minha chácara, que vai ter os pezinhos de maracujá, quero filmar também, vou fazer o vídeo, é, plantando os meus pezinhos de maracujá, acompanhar a evolução deles, para ver se eles chegam a esse porte, olha o tamanhão, aprendendo um pouco do cultivo de maracujá, dando passeio por baixo da parreira, olha para que coisas mais bonita, aqui embaixo é uma sombra, é uma sombrinha gostosa, eu acho que para colher esse maracujá aqui, estando debaixo da sombra, já fica mais fácil, né, porque aqui, para quem cultiva, não tem dia de chuva, sol, se for para colher, tem que colher, se for para adubar, para passar defensivos, não tem dia, ele está sempre cuidando, vamos dar uma volta, olha só, isso aqui é irrigação, quando está muito seco, eles ligam a água, aí fica gotejando no pé do maracujá, gente olha para isso, maracujázão, aqui em Tapetininga, onde eu moro, tem muita estufa, pepino, pimentão, tomate, maracujá, tem vários tipos de cultivo, e eu, como gosto muito de ver essas plantas de cultivo também, eu fico encantada quando eu venho visitar as pessoas que eu conheço que tem estufas, parreiras, essa parreira aqui é muito grande, é mais que eu ande, não chega ao fim, vamos maracujá, olha só, de baixo para cima, vamos maracujá, tudo muito lindo, como é gratificante a gente plantar, colher frutas, cultivar flores, torna a vida da gente mais tranquila, encantadora, a galinha lá no fundo está cantando, aqui botou ovo, passeio pela parreira, gente, é muito grande essa parreira, olha só, de maracujá, olha só, penduradão aqui vamos dar um passeio, esses que estão no pé estão verdes porque hoje já foi colhido, olha só, olha só o porte desse maracujá, o tamanho, em relação a minha mão, olha só grande, pesado hein pessoal, vamos subir agora, desci agora a gente vai subir, eu desci e nem cheguei no fim da parreira, pois agora já estou voltando, olha só esse tamanho, o tamanho desse maracujá, olha só, olha só, que lindo, tudo lindo, tudo muito lindo, e gostoso também né, porque um suquinho de maracujá é muito gostoso, vamos subindo, meu neto não para de falar, o Gabriel, ele veio comigo aqui, de novo aqui em cima, encantada com esses maracujá, olha o tamanho, parabéns pelo cultivo, para Neuza e o Bento, aqui do Itapetininga, pela linda parreira de maracujá, curte, se inscreve no meu canal, quem ainda não for inscrito, mostrando um pouquinho da paisagem aqui, vou terminar esse vídeo, obrigado gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau, tchau.